Se me perguntar o que eu quero, eu vou te responder Tô querendo de fit card, o Free Fire me viciou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou Free Fire, tô chegando no mestre Só me manda mensagem quando for pra jogar É capa, é capa, é capa, é capa, é capa Subindo e descendo É capa, é capa, é capa, é capa, é capa É capa, é capa, é capa, é capa, é capa É capa, é capa, é capa, é capa Se me perguntar o que eu quero, eu vou te responder Tô querendo gifit card, o Free Fire me viciou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou Free Fire, tô chegando no mestre Só me manda mensagem quando for pra jogar É capa, é capa, é capa, é capa, é capa subindo e descendo É capa descendo e subindo, tô matando vários bonecos E o nível tá subindo, é capa subindo e descendo É capa descendo e subindo, tô matando vários bonecos E o nível tá subindo, é capa subindo e descendo É capa descendo e subindo, tô matando vários bonecos E o nível tá subindo, é capa subindo e descendo É capa descendo e subindo, tô matando vários bonecos E o nível tá subindo Então rapaziada, essa foi a paródia de Free Fire que vocês tanto me pediram Então tá aqui no canal pra vocês, deu um trabalhinho? Deu, mas eu tô fazendo por vocês Então já me entrave no like, se inscreve no canal E ative o sininho pra receber todas as minhas notificações E ó, quero mandar um salve aí pra Natália, pro Everton Ribeiro e pra Manoel Tamo junto, um beijo, valeu Se você aí quiser ganhar salve do LK da 9 É só comentar aqui embaixo, letra por letra, um embaixo do outro Gift Card Se comentar certinho, eu vou escolher teu nome aqui e vou mandar salve Então ó, quiser ganhar salve no próximo vídeo Comenta aqui embaixo, letra por letra E quero agradecer meu parceiro também, Rony Oliveira Que fez essa paródia aí pra mim Ele que fez a letra, gente Rony Oliveira, é o brabo, gato preto Ele que fez essa paródia pra mim, quero agradecer ele de coração Beijão, mano, sucesso aí, valeu? Fé, e é isso É o Trem Balbo, é o Terrível, é o Vivi Acures Fé